Eu me formei no ensino médio e com 17 anos de idade eu tinha lido acho que uns 3 livros na minha vida inteira. E eu era um indivíduo extremamente burro. E 10 anos depois, aos 27, hoje, eu já li mais ou menos uns 450 livros. E o que eu quero compartilhar com você aqui foi o elemento principal que eu demorei pra me dar conta do que ele significava e do impacto real que ele teve na minha trajetória, mas que me abriu a cabeça e me possibilitou de fato construir conhecimento, me tornar um leitor, me tornar alguém mais inteligente e adquirir bons hábitos. É mais ou menos sobre isso esse papo aqui. Como que você desenvolve bons hábitos? Por exemplo, hábitos de leitura ou outros também. Qual é a conversa? Olha que louco. Eu não tinha tido entendimento disso na época, mas meio que o que eu fiz foi o seguinte. Eu fiquei muito frustrado quando eu terminei o ensino médio e eu vi que eu era burro. Eu não sabia fazer coisas básicas de matemática, eu não sabia praticamente nada sobre quase tudo. Eu tive uma visão muito rasa e muito superficial de mundo, de história, de economia, de praticamente tudo, de literatura. E eu falei, cacete, cara, aquilo me fez mal. O que eu comecei a fazer, bicho? Eu comecei a imitar o que eu achava que uma pessoa culta faria. Eu não queria ser alguém ignorante, sacou? Eu queria me tornar um leitor. Eu queria me tornar alguém que fosse culto, que tivesse apreço pelo conhecimento. Mas eu não era essa pessoa. Então eu simplesmente imitava o que eu achava que uma pessoa como essa faria. Então eu começava a ler certos livros. Quais livros? Sei lá, cara. Eu via sugestões de literatura, de livros que indivíduos que eu seguia, que eu acompanhava e que eu admirava e que eu julgava serem indivíduos cultos, intelectuais, eu simplesmente copiava o que esses caras estavam fazendo. Só que eu tive disciplina, cara, porque eu fiz isso por meses a fim, por anos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos. E aí no meio do caminho, sabe o que aconteceu e isso eu não tinha previsto? Eu me tornei exatamente aquele tipo de pessoa. E ali eu vi que uma das formas mais eficientes de você adquirir certo comportamento, certo hábito, é você simplesmente mimetizando, imitando o que você acha que alguém que é aquela pessoa que você gostaria de se tornar, faria. E aí no tempo você acaba se tornando aquela pessoa. Porque como escreveu Aristóteles, nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é uma ação, mas um hábito, algo que você faz dia após dia. E anos depois, vai, dois anos atrás, eu entendi que de fato isso funcionava, porque eu fui ler esse livro, muito bom, inclusive, Hábitos Atômicos. Um dos melhores, na verdade, o melhor livro que eu já li sobre hábito e comportamento humano, teve uma influência significativa na minha vida daí em diante. E aí qual que é o papo aqui? Ele fala no livro dos hábitos atômicos que é o seguinte, quando você vai adotar, quando você quer adotar um hábito novo, a gente pensa muito em três esferas, que é a esfera dos resultados, dos processos e da identidade. Quer dizer, a gente não pensa nessas três esferas, mas essas três esferas existem. A gente costuma focar muito no resultado. Então, por exemplo, você chega e fala, pô, bicho, eu quero emagrecer. Qual é o resultado que você quer? Eu quero perder 35 quilos e ser um cara forte, trincado. Esse é o resultado. Aí existem os processos, que vão ser alguns comportamentos que vão te levar a ter esse resultado. Tipo, pô, eu vou ter que comer melhor, eu vou ter que ir na academia, eu vou ter que correr, esse tipo de coisa. Mas dificilmente, é fácil você pensar no resultado, é razoavelmente fácil você pensar em quais atitudes, quais processos vão te levar a ter aquele resultado, mas ainda assim você não consegue, cara. Vamos ser sinceros, quero perder peso, esse é o resultado. Perder 30 quilos. Cara, é fácil. É fácil você saber o que tem que fazer. Difícil é fazer. Você sabe, pô, eu tenho que comer melhor, eu tenho que parar de comer porcaria, eu tenho que cortar o açúcar, eu tenho que parar de tomar refrigerante, eu tenho que ir na academia, eu tenho que exercitar, meio que todo mundo sabe, cara. Sacou? Tipo assim, é muito óbvio os processos pra chegar naquele resultado. Entendeu? Só que ainda assim você não consegue fazer, cara. Você não dá conta. Você não mantém a disciplina, você não incorpora aquilo como hábito. Por qual motivo? E aí o autor do livro vai defender que é porque você não pensa na esfera da identidade. Ele fala que o jeito mais eficiente de você adquirir um hábito, ou até mesmo também eliminar um certo hábito ruim, é você mudar na esfera da identidade. Ou seja, ao invés de você pensar qual o resultado que você quer conquistar, quais são as ações que você tem que fazer, o que você vai pensar é quem você quer se tornar, meu irmão. É isso? É isso que faz você sustentar a parada. Porque só focar numa meta distante, às vezes você não vai ter motivação, ânimo, persistência suficiente pra seguir. Você precisa mudar algo na esfera da identidade, de quem você é. Sacou? E foi isso que eu fiz, sem ter esse conhecimento, lógico, lá com meus 17 anos, cara. Eu queria mudar quem eu era. Eu não admitia mais ser aquele indivíduo. Eu queria ser alguém diferente. E aí o que eu fazia era copiar o que eu achava que aquele alguém faria. E aí no tempo eu me tornei aquela pessoa. E eu tive muita disciplina pra continuar fazendo isso por anos a fio. Porque eu não tava muito interessado num resultado. Sacou? Aí o que é o resultado? Eu quero passar numa prova. Vai, eu tô lendo aqui porque eu quero passar no... Não, não tinha isso não, cara. Na verdade eu conseguia fazer o processo da coisa e esse é o maior erro, cara. A maior parte das pessoas pensa só na esfera do resultado ou dos processos. Aí eu quero emagrecer tantos quilos, então eu preciso ir na academia, etc e tal. Mas você não consegue sustentar isso por muito tempo. Quase ninguém pensa de fato na esfera onde mora a mudança, que é da identidade. Se você mudar, quem você quer se tornar? E tem até um trecho do livro que ele fala isso. Ele diz que o foco tem que estar sempre em se tornar um tipo de pessoa. E não em obter um resultado particular. Sinistro, né, cara? Então se você quer se tornar alguém mais inteligente, você começa a agir como alguém mais inteligente faria. Ainda que você não seja essa pessoa, mas no tempo você se torna ela. Então você pensa, pô bicho, o que alguém mais inteligente faria? Alguém mais inteligente, por exemplo, compraria a assinatura Vitalis do Universo Narrado. Que é um investimento muito assimétrico. Você paga uma vez e tem acesso eterno a todos os cursos do Universo Narrado. E como eu quero me tornar alguém mais inteligente, eu não estou estudando só para fazer uma prova no fim do ano. Sacou? Eu vou estudar ano que vem, no próximo, eu vou continuar consumindo conteúdos. Eu quero me tornar alguém inteligente. Consumir, ler, consumir informações acadêmicas. O estudo faz parte e fará parte de quem eu sou e quero me tornar. Sacou? E aí você pensa, então alguém que é inteligente e que está estudando o tempo inteiro, provavelmente compraria Vitalis do Universo Narrado para carregar consigo conhecimento até o infinito. Inclusive o link está na descrição. 25 de novembro que a gente vai lançar as assinaturas. E esse que é o lance. Ao invés de você pensar só no resultado. E esse é um erro muito comum, por exemplo, em estudo. O resultado, você pensa, porra, eu quero passar no ENEM, ser aprovado. Pô, beleza, eu tenho que fazer. Estudar, tá? Mas você não mudou nada na esfera de identidade. Você quer se tornar alguém mais inteligente? Alguém que gosta de estudar, que tem prazer nesse tipo de coisa? Aí, meu irmão, fica muito fácil você manter os processos, manter as atitudes e conquistar o resultado vai ser só uma consequência de você ter se tornado aquela pessoa. Que é uma palavra que a gente vive falando aqui no Universo Narrado, né? Dos nossos alunos, a nota é uma consequência, irmão. Os nossos alunos que acertam mais de 90% nas provas, a gente sempre fala isso. Eu não tô nem aí pra nota, eu nunca liguei pra essa parada. A nota é só uma consequência. Ela tá na esfera última, é do resultado. Primeiro você muda quem você é, sacou? Você olha quem você quer se tornar, você trilha essa jornada, você mantém as atitudes por tempo suficiente até que você se torne essa pessoa e conquistar um resultado vira só uma consequência daquilo. Sacou a ideia? E essa é uma parada que mudou muito a minha cabeça, cara. O que o autor compartilha nesse livro, igual eu falei, eu vivi isso em uma esfera específica da minha vida, aos 17 anos. Aos 17 não, dos 17 aos 23, vai. Depois de uns 4 anos fazendo isso aí com muita intensidade, eu me tornei essa pessoa. Mas aí quando eu li e entendi, na verdade processualizei tudo o que tinha acontecido comigo, pô, aquilo abriu muito a minha cabeça. Por exemplo, hoje... Ah, vou comentar uma outra coisa aqui antes de dar mais um exemplo, né? Mas tem um lance que é muito interessante, que é o seguinte. A gente costuma subestimar muito, e o autor fala isso aqui, o que você pode conquistar no curto prazo. E a gente... Na verdade é o contrário. A gente superestima o que você pode fazer no curto prazo. Você acha que dá pra fazer muito mais coisa. Não, então virou o ano e vamos embora, e agora eu vou entrar na academia, eu vou isso e aquilo, e em um mês eu vou meter o shape. Cara, não vai. A gente superestima muito o que dá pra fazer no curto prazo. Você acha que em uma semana, duas semanas, um mês, começando a ler um livro, ou a praticar um exercício físico, ou sei lá mais o quê, você acha que isso vai mudar a sua vida, mas não vai não, cara. Só que ao mesmo tempo, você subestima o que dá pra fazer no longo prazo. Sacou? Pô, e se eu manter isso aqui por seis meses, por um ano, por dois anos, é aí que mora o resultado, meu irmão? É tipo juros compostos, sacou? É o lance pelo histórico. É o que você faz um pouco por dia. E esse que é o lance do livro. Hábitos atômicos, né? Ele tá falando do hábito enquanto um átomo. Algo que você faz um pouquinho por dia, o átomo. A substância indivisível da coisa. Mas você vai acumulando essas pequenas atitudes diárias e no final, meu irmão, você consegue, de fato, construir algo muito relevante, muito grandioso. Funciona assim, inclusive, nos juros compostos com investimento. O Charlie Munger, que foi um grande investidor, ele fala, meu irmão, não foi nem a venda e nem a compra das ações que me enriqueceram. Sabe o que me enriqueceu? Foi a espera. Foi o tempo, irmão. Porque o tempo é o fator exponencial na equação dos juros. E isso vale pra vida também, sacou? Eu me tornei alguém mais inteligente, não pelos primeiros 1, 2, 3, 5, 10 livros que eu li. Eu não sei nem te dizer aonde que, de fato, tinha aquela tênue linha que separava. O Felipe é o antigo do Felipe atual. Mas foi depois de algumas dezenas de livros que eu fui me tornando aquela pessoa. Então, toma cuidado, você não superestimar o que você consegue fazer no curto prazo. Nossa, eu vou ler esse livro e vai mudar a minha vida. Eu não tornei um leitor. Se você for me perguntar quais foram eles, eu não saberia te dizer os 30. Eu tenho tudo anotado e eu poderia consultar. Mas, cara, uns 15 eu não saberia nem citar. Talvez uns 12 aqui eu conseguiria citar quais são. Se é sincero mesmo, uns 3, 4 foram muito bons. E um livro, um livro mudou a minha vida radicalmente. E vai influenciar nos meus próximos 20, 30, 40, 50 anos de vida. Um livro. Então, vamos lá, de 30, uns 3 ali, 10%, irmão, foram extremamente relevantes. Eu saberia citar, sentar, discorrer sobre eles com você. E por que eles foram muito significativos pra mim. E um deles mudou radicalmente a minha forma de ver algumas coisas. Não é esse, não. Esse livro eu já li por uns 2 anos. Depois, talvez, eu posso trocar ideia com você sobre ele. Então, olha que doido, cara. Se eu superestimasse o poder de uma única atitude do que se pode fazer no curto prazo, eu ia achar, pô, que louco, eu tenho que ler um livro? Não, cara. O negócio é o seguinte. É você fazer essa parada durante muito tempo. E, eventualmente, você vai colher resultados muito assimétricos e desproporcionais. Foi um ano lendo. Foram 30 livros lidos pra que 10% deles fossem realmente significativos, relevantes, me impactassem de forma mais profunda e um deles tivesse o potencial de mudar a minha vida. E, talvez, poderia ser que eu terminasse o ano sem ter esse um livro que vai mudar a minha vida. Tá de boa. Eu repito isso no ano que vem, cara. Ano que vem eu leio mais 25, 35, 40. Pô, não rolou, mas eu leio no próximo. Em algum momento, irmão, quando você vai acumulando tudo isso no tempo, irmão, daí 3, 5, 6, 7 anos, você tem tanto repertório na sua mente que te permite discorrer, tomar melhores decisões, se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Ok, meu amigo? Você se separa e se distingue de quem você era alguns anos atrás, porque você foi acumulando aquilo no tempo. Pô, eu já vi isso uma vez, cara. Teve um cara que era faxineiro nos Estados Unidos. O cara ficou milionário. Por quê? Porque é isso, cara. É simples. É o papo que eu te fiz do Charlie Munger. O que você tem que fazer pra ficar rico? Uma vez eu ouvi o Charlie Munger e o Warren Buffett discutirem esse negócio. Falei, cara, ficar rico é simples pra caramba. O que você tem que fazer? Gastar menos do que você ganha, investir a diferença a uma taxa positiva e esperar tempo suficiente pra você ficar rico. Ponto. É isso. É tipo emagrecer, irmão. É tipo deixar de ser burro. É simples o que você tem que fazer. Sacou? O resultado que você consegue enxergar é me tornar rico. Os processos que você consegue imaginar, pô, é só gastar menos, investir a diferença a uma taxa positiva e esperar tempo suficiente. Beleza. Mas você não muda nada na esfera da identidade. Você quer realmente ser alguém que pensa a longo prazo? Você quer se tornar uma pessoa que, ao invés de servir o dinheiro, tem o dinheiro de servir? Dificilmente, né? A maioria das pessoas não quer. Como você não muda nada na esfera da identidade, você não consegue, de fato, executar aquelas ações por tempo suficiente, por décadas, décadas, até de fato você conseguir colher o resultado. Sacou? Por exemplo, no caso de se tornar rico, alguma coisa do tipo. Então esse é um lance que você tem que ficar atento, bicho. O lance é você fazer muito, fazer por tempo suficiente, até que você se torne aquela pessoa que o resultado é só uma consequência disso. Tem até um lance que ele fala no livro que é interessante pra cacete, que ele fala o seguinte, meu irmão, e aí presta muita atenção, tem muita gente que me pergunta no Instagram, cara, como é que eu faço pra começar a ler? Meu irmão, só senta e lê, cara. É muito simples. Às vezes você fica esperando o livro perfeito, a forma perfeita pra você começar a estudar. Porque quando chegar e tal, tal livro e tal autor, mas naquele momento, quando terminar o Enem e quando tiver assim, e aí você desenha aquele pum perfeito e você nunca faz a parada. Sacou? O autor conta uma história no livro que é o seguinte, foi um professor de fotografia de um certo curso lá, que ele separou a turma em dois grupos. O primeiro grupo, ele ia ser avaliado pela quantidade. Eu não quero nem saber a qualidade das suas fotos, tem que tirar muita foto no final do semestre. Aqui, se você tiver tirado mais de 300 fotos, você tira a nota máxima. Se você tiver tirado entre 250 e 290, você vai tirar a nota B e por aí vai. Você vai ser metrificado só pela quantidade de fotos que você tirou. Tirem muitas fotos, ponto. Segundo grupo, vai ser avaliado pela qualidade. Ele falou pros caras, seguinte, cara, você precisa tirar só uma foto. No final do curso tem que me entregar uma foto. Eu não quero ver 3, 5, 10, 200, eu quero uma foto sua. Mas é a melhor foto de todas. Então esse grupo aqui era avaliado pela perfeição, pela qualidade. Eu tenho que tirar uma foto excepcional. E o outro, irmão, eu não quero saber da qualidade da sua foto, é a quantidade. E adivinha, no final do seu trabalho, semestre, no final do curso, de onde vieram todas as melhores fotos. Do grupo da quantidade. E não do grupo da qualidade. Porque apesar desses caras não estarem buscando a qualidade, o fato de eles terem que fazer aquilo em volume, invariavelmente obrigaram eles a aperfeiçoar a técnica. Porra, não tem como você fazer uma coisa 300 vezes e no final tá tão ruim quanto tava no risco. Sacou? A prática invariavelmente leva a perfeição, cara. São os livros. Eu precisei ler 30 nesse ano pra tirar 3 que realmente impactaram e tiveram muito significado pra mim. E 1 que fosse extremamente relevante. Agora, se eu tivesse esperando, eu vou esperar o livro perfeito, cara. Uma hora, esse livro é o que vai mudar a minha vida. Não existe, cara. Se for me perguntar qual que foi o livro, direto me pergunta, né? Como eu disse, ah, voltando. Como eu faço pra começar a ler? Só senta e começa a ler, irmão. Vai lá e tira. 300 fotos, velho. Sacou? Lá pela foto, 200, você vai falar, pô, bicho, agora eu entendi. Agora eu tô sacando como é que esse negócio funciona. Sacou? É isso. A gente me pergunta direto, cara. Nossa, bicho, quais são os 10 livros que mais... Não existe, cara. Os 10 livros que mais impactaram a minha vida. Foram os 400 que eu li, entendeu? E eu tive que passar pelos 400 pra encontrar 40, 30, 20 que impactaram a minha vida, mas esses não vão ser os mesmos pra você, sacou? Então o que você tem que fazer é mergulhada no processo e parar, de novo, de pensar só no resultado. Porque o cara quer... Então eu vou pegar esses 10 livros e aí eu vou me tornar alguém inteligente. Sei lá, você tá pensando no resultado. Não, cara. Você quer se tornar um leitor? Você quer se tornar alguém que preza e estima pelo conhecimento? Então nós estamos falando de uma mudança na esfera da identidade. É você mudar quem você quer ser. De novo, o foco deve ser se tornar um tipo de pessoa e não obter um resultado particular. E quem quer se tornar alguém inteligente não tá procurando o livro, os três livros que mudaram a vida. Não, irmão, você tá lendo o tempo inteiro, sacou? Você tá mastigando conhecimento, você tá buscando atrás da coisa. Porque o rolê, ele tá justamente no processo, cara. E não numa conquista final. E esse ano, cara, por conta desse livro, eu consegui fazer uma parada que eu nunca tinha conseguido na minha vida. Que é me tornar alguém mais saudável. Alguém que pratica exercício físico. Eu nunca consegui fazer. Como eu tava dizendo, é fácil você pensar no resultado, é fácil pensar nos processos, tem que ir na academia, tem que me exercitar. Agora, eu tinha sacado isso aqui, realmente eu já consegui fazer por conta do livro. Eu preciso fazer uma mudança na esfera de uma entidade, de quem eu sou. Eu quero me tornar essa pessoa. Pô, beleza. Aí, de fato, eu consegui. E aí, cara, eu não pensava em metas ousadas. No final do ano, eu quero ter feito 300 treinos. Eu quero ter conseguido chegar. Não, cara. Eu não penso mais em meta. Porque se eu quero me tornar aquela pessoa, alcançar uma meta qualquer é só uma consequência natural de eu ter me tornado aquela pessoa. Eu pensava num fragmento muito pequeno. De uma semana. Você caiu em uma semana, em sete dias. De domingo a sábado, eu tenho que fazer cinco treinos. Porque eu acho que é o que alguém saudável faria. Alguém muito, muito saudável. Comer melhor, se alimenta melhor, treina cinco vezes na semana, em sete dias. E aí, inclusive, eu postava isso aqui no Instagram direto pra meio que incentivar e transmitir isso pra vocês, cara. Eu só pensava no horizonte de uma semana. Eu disse, cara, se só existe uma semana, não importa se é uma semana muito cheia, muito vazia, tem muita coisa pra fazer, não tem muita coisa pra fazer. O fato é, se você tem uma semana, alguém que é extremamente saudável, comprometido com a saúde, vai se exercitar nessa semana. E eu fazia isso. Que eu estivesse viajando ou não, etc e tal, meu foco era um horizonte de uma única semana. E, cara, isso foi uma das coisas mais... que mais me trouxeram liberdade e alívio. Pensar no horizonte de uma semana e naquela semana tentar viver como, de fato, alguém que fosse saudável. Como diria o Sêneca, né? A pressa tinha a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. No meu caso, eu não pensava num dia, mas num horizonte de uma semana. E hoje eu consegui implementar isso. Por semana passada, eu tive que viajar pra três cidades diferentes. Fui pra Bahia, fui pra São Paulo, depois fui pra outra cidade, gravar um podcast, tudo viagem a trabalho, uma correria, e conseguir manter a mesma meta. Porque agora eu me tornei essa pessoa. Mesmo viajando, eu não consigo não me exercitar. Agora isso já faz parte de quem eu sou, sacou? Virou, de fato, é quase um vício essa parada. Eu não consigo ficar sem ler duas semanas, eu começo a ficar estressado, irritado, xingar o... Isso aqui faz parte de quem eu sou. Hoje, me exercitar também faz parte de quem eu sou. A mudança estava na esfera da identidade, não importa onde eu esteja. Mas então você ficou viciado nessas merdas aqui, você não consegue ficar sem isso? Cara, fica aí, não sei se você sabia, você foi ler um pouquinho sobre neurociência, de fato, a parte do nosso cérebro responsável pelos hábitos é a mesma parte responsável pelos vícios. Eu prefiro ficar viciado em ler, em me exercitar, em cuidar da minha saúde, do que viciado em um monte de merda. Tipo, ficar rolando feed do Instagram, do TikTok, ou enfim, sei lá, em comer doce, qualquer porcaria aí, sacou? Então o lance é, recado final aqui, bicho, o foco é quem você quer se tornar e nunca que resultado você quer alcançar. Recomendo demais a leitura desse livro e também que você assine a Vitaliza do Universo Narrado, tá aí o link aí embaixo. Espero que você tenha curtido o papo, comenta aí, quem você quer se tornar? Me fala, é a partir disso que você consegue mudar as coisas que você faz e conquistar resultados diferentes. Agradecimentos Legenda Adriana Zanotto